Pessoal, continuando a correção da prova aqui, agora a questão 3. A questão 3, ela tem uma pequena diferença entre as turmas de segunda-feira, TP1 e TP2, e as turmas de terça-feira, TP3 e TP4. Nas turmas de segunda, a questão é a seguinte, descreva o que são e as características de plantas com estratégia adaptativa ruderal. Depois cite agroecossistemas dominados por plantas ruderais e explique as razões para isso. Então é a seguinte, primeira coisa, existem 4 perguntas nessa questão. Primeira, descrever o que são plantas ruderais, plantas com estratégia adaptativa ruderal. E depois, caracterizar essas plantas. Então são duas perguntas na primeira frase. Depois vem o seguinte, cite agroecossistemas dominados por plantas ruderais. Então citar e em seguida explicar as razões pelas quais esses agroecossistemas são dominados por essas plantas. Então o que são plantas ruderais? Descrever o que são plantas ruderais. Plantas ruderais são plantas adaptadas a ambientes em que se tem um alto distúrbio e um baixo estresse. Ou seja, uma alta frequência, por exemplo, de destruição da vegetação. E uma quantidade de recursos suficiente para essas plantas crescerem. Não há uma limitação grande dos recursos para essas plantas crescerem. Então as plantas ruderais são essas. São plantas que crescem, que dominam esse tipo de agroecossistema, de sistema, de ecossistema, melhor dizendo. Que características essas plantas têm? É a segunda parte. Bom, essas plantas priorizam a reprodução ao invés do seu crescimento vegetativo, por exemplo. Então essa é a principal característica. Essas plantas têm um número de indivíduos, um número de sementes muito grande, de forma um banco de sementes muito grandes, muito densos, com muitas plantas. A base da interferência delas sobre as plantas cultivadas, por exemplo, se baseia no número de indivíduos por área. Porque são plantas, geralmente, pequenas, de menor porte, cicloanual, herbáceas, que têm como base, realmente, a reprodução, o número, o aumento no número de indivíduos, tanto para a interferência quanto para a dominância das áreas. Essas são características gerais das plantas ruderais. Vamos para a segunda parte. Citar agroecossistemas que são dominados por essas plantas. Então, que agroecossistemas têm alto distúrbio e baixo estresse? São aqueles agroecossistemas em que se faz um revolvimento do solo mais intenso, com mais frequência, não mantém palha no sistema. O revolvimento do solo é mais intenso e mais frequente, vamos dizer assim. Então, esses são agroecossistemas que promovem um distúrbio muito alto no ambiente. Mas a gente mantém, se mantém adubações, irrigações com neocase, etc. Então, mantém um distúrbio alto. A gente tem um distúrbio alto e mantém o estresse em níveis baixos. Então, agroecossistemas que se caracterizam dessa maneira são, por exemplo, cultivos convencionais, em que se faz o preparo do solo, especialmente quando se tem plantas de ciclo mais curto. Então, cultivos anuais, de plantas anuais, especialmente plantas hortaliças, por exemplo. Então, essa seria a resposta para essa questão. Já nas turmas T3 e T4, a pergunta é praticamente a mesma, só que muda a estratégia adaptativa. A pergunta é sobre plantas competidoras. Então, descreva o que são e as características das plantas com estratégia adaptativa competidora. Cite agroecossistemas dominados por plantas competidoras e explique as razões para isso. Então, enquanto a planta ruderal se adapta a ambiente com alto distúrbio e baixo estresse, planta competidora, elas são plantas que ocorrem, que dominam ambientes de baixo estresse e baixo distúrbio. Então, essas são as plantas. Descreva o que são essas plantas. São plantas que se adaptam a ambientes de baixo distúrbio e baixo estresse. Que características essas plantas têm, as competidoras? Elas já são plantas de ciclo mais longo, de maior porte, que priorizam o seu crescimento vegetativo e não o crescimento reprodutivo, de maneira geral. Não a reprodução. Essas são as características principais. Então, elas são plantas que individualmente, pensando em plantas daninhas, individualmente elas são plantas muito mais competitivas, plantas muito maiores, por exemplo, do que plantas ruderares. Então, elas alocam, precisam de muito mais recursos. Enfim. Elas ocorrem em que tipo de agroecossistema? Naqueles em que o estresse é baixo, mas também o distúrbio é mantido baixo. Como que a gente mantém baixo o distúrbio? Parando, por exemplo, de revolver o solo, ou revolvendo menos o solo, tendo o revolvimento menos intenso ou menos frequente, ou mesmo não tendo o revolvimento, mantendo palha ou cobertura no solo, e assim por diante. Isso mantém o distúrbio baixo. É por essa razão que essas plantas dominam, por exemplo, áreas de plantio direto, áreas de plantio, de plantas perenes, de cultivos perenes, depois do primeiro, segundo ano. Então, são áreas que já não se revolve o solo, o distúrbio que foi feito foi preparado do solo, já passou faz tempo, e assim por diante. Então, essas áreas são dominadas por plantas competidoras, porque elas se adaptam a esse menor distúrbio que tem no solo. Então, essa é a resposta dessa questão para as turmas 3 e 4. E aí Obrigado.